A Virlene está empolgada com o novo esporte, filmos, passeios e se encanta com o que encontra durante o pedal. Gente, olha que equipe mais linda. Assim como ela, tem muita gente encantada com os caminhos descobertos com a bike. Boa parte desse público faz parte do amor ao primeiro pedal, um sentimento novo incentivado pela pandemia e que promete ser duradouro. A Mariane Navarro segue firme no relacionamento com a bike. Sou mais uma adepta do pedal, um esporte que virou paixão de muita gente nessa pandemia. Comecei a pedalar por incentivo do meu marido, que já estava pedalando, já tinha um ano. A Larissa surfa na mesma onda, ou melhor, pedala na mesma descoberta. O primo tinha uma bicicleta parada na garagem e falou, não, pega, é sua, vai testar, vê se você curte. E foi amor ao primeiro pedal. Hoje eu já tenho a minha bicicleta, já tenho os meus equipamentos. Os relatos confirmam que o mercado de vendas do ciclismo realmente cresceu num comparativo entre 2019 e 2020. Um levantamento da Associação Brasileira do Setor de Bicicletas apontou 50% de aumento. Na loja do Vilmar, de junho a dezembro, ele diz que foram 200%. Teve muita restrição de atividade física, clube, academia, natação. Então o pessoal, o pessoal em peso mesmo, família inteira, né, migrando para o ciclismo, que é uma atividade bem mais propícia para esse momento de pandemia, né. E as vendas não ficaram só nas bikes, mas nos acessórios e para famílias inteiras. Esse ano o mercado ainda continua aquecido, com pessoas buscando as bicicletas de entrada. As mais simples, as mountain bikes, aro 29, para ir para o trabalho e fugir do preço alto dos combustíveis. Com os preços aumentando muito do petróleo, né, hoje a procura das bikes para transporte, né, para mobilidade, ela teve um crescimento também bem elevado. Um pouco diferente de 2020, que houve um crescimento da bike para exposte, a 2021 foi mais em função mesmo do preço do combustível, né, preço de locomoção em si. O Brasil é o quarto maior produtor de bicicletas do mundo, segundo a Abraciclo. Tem 70 milhões de bikes e produz por ano 2 milhões e meio. As de entrada custam por volta de mil reais e as de corrida, com ultra, maxi, mega tecnologia, podem passar dos 150 mil reais, mais que um carro de luxo. Tem os amantes do estilo retrô, por isso as monaretas, até de cestinha, estão em alta. Essas são ideais para um passeio no parque. Nessa loja, de um ano para cá, tem aparecido clientes de todos os bolsos. Tem cliente muito específico, que já começou com as de entrada, já evoluiu um pouquinho, já está com a bike bem melhor, em torno de 42 mil, já tem bike aqui na loja. E este ano, o Nathanael investiu no outro mercado para continuar atraindo clientes, o aluguel de bicicletas. Um mês de locação sai por 100 reais e o final de semana, 50. Atualmente, tem 10 alugadas e fila de espera. Claro que esse aluguel não é para qualquer pessoa. São para clientes indicados por outros já conhecidos e tem um cadastro rígido. O pessoal experimenta, gosta, volta para comprar a bike ou continua com a locação. E quem comprou uma bike, diz que foi a melhor decisão para a saúde física e mental dos últimos tempos. Ou seja, ainda tem muita gente para pedalar nesse mercado. Uma das vantagens de benefício que traz para a saúde da gente é que a gente dorme melhor, nosso humor melhor, autoestima, intestino funciona bem. Melhora a respiração, melhora o sono, melhora o humor, elimina o estresse, contato com a natureza, uma coisa fantástica, sem contar o círculo de amigos, que é muito legal. Então, eu recomendo. Tchau, tchau.